Solidão De coração Peças-me tanto Solidão Oh desencanto Oh pés De coração Sei de males Para sentidos Males Que aceito Sem remédio Males Que me são Trazidos Em nuvens Negras da terra São Serra Negro Males que me são Trazidos Em nuvens Negras da terra Mais do que o corpo É a alma É a alma Que dói Que foi sofrer É a alma Que a minha vida Só foi Pesas-me tanto Solidão Oh desencanto Oh penas De coração Mais do que o corpo É a alma É a alma É a alma É a alma Que me dói Que foi sofrer É a alma É a alma Que a minha vida Que a minha vida É a alma É a alma É a alma É a alma Que me dói É a alma É a alma É a alma É a alma É a alma